Olá amigos, eu sou a Tereza Taylor e estou na Geripe desde 2015, moro aqui na Geripe desde 2016, quer dizer, três anos, quase três anos já. Adoro viver aqui, moramos aqui eu e o meu marido, Brian, e a gente assim, adora viver aqui, é o nosso paraíso, a Geripe oferece tudo de bom, é qualidade de vida que a gente tem aqui. E com isso construímos a nossa casa para viver, para viver bem, para viver gostoso, nesse clima delicioso, então eu gostaria que vocês entrassem para conhecer um pouco da nossa casa. Aqui nós temos o nosso escritório, onde continuamos trabalhando, esse é o Brian. Para cá nós temos três quartos, o quarto de hóspedes. Aqui nós temos o quarto maior, o quarto que seria o quarto da minha mãe, né, mas que não está mais conosco hoje. E aqui nós temos o quarto do casal. Aqui nós temos a sala de estar e construímos onde é tudo integrado, sala, cozinha e a área gourmet, onde nós fazemos festas e mais festas. Aqui nós temos uma área, a área externa nossa, o nosso quintal, que seria, com esse pergolado lindo, essas poltronas vermelhas, que eu acho maravilhoso. E para fazer um pouquinho de exercício, um pula-pula, né, um trampolim. Muito obrigada pela visita, voltem sempre, vamos tomar um cafezinho. Mas eu gostaria de enfatizar aqui que a nossa vinda para a Geripe foi realmente em busca de qualidade de vida e foi aqui que nós encontramos a vida, sentido de vida, sabe? Você pertencer a um local e a Geripe oferece tudo isso. Portanto, convido a todos vocês que venham nos visitar, venham visitar a Geripe, venham me visitar, casa está aberta, venham tomar um cafezinho, tá? E agradecendo a presença de vocês, até a próxima, voltem sempre, tá? E um abraço, tchauzinho, gente, tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON